Opa, fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner Estamos começando mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre produtividade, cara Como que eu faço pra ser mais produtivo trabalhando em casa, trabalhando nas redes sociais Toda hora parece que alguma coisa me chama É a geladeira, é um Netflix, cachorro late, vizinho grita, não sei o que acontece, toca o interfone E tananã, como que eu faço, Wagner, pra mim é uma loucura, eu não consigo me concentrar Então vamos lá, nesse momento que a gente está vivendo, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo É o momento que a gente está no meio da pandemia, do coronavírus Muita gente teve que se adaptar ao home office Eu vou ser muito sincero com você, eu sempre quis trabalhar de casa Eu lembro quando eu era mais novo assim, e eu trabalhava no escritório do meu pai O escritório do meu pai sempre foi na parte da frente da nossa casa Mas não era no home office, né Eu gostava muito dessa ideia de ficar no quarto, estudando, ou fazendo, tipo, trabalhando Eu gostava muito dessa ideia Quando eu comecei a trabalhar na internet, pra mim, cara, uma das grandes conquistas Pra mim é uma baita de uma liberdade Por quê? Cara, nesse momento que eu estou gravando um vídeo, eu estou descalço Estou de shorts aqui, um shortinho meio velho Então, ainda bem que vocês não estão vendo Então, assim, pra mim isso é liberdade Você fazer seus horários e tudo mais Só que, só que, isso necessita de organização Organização pra você conseguir ser produtivo E eu vou já deixar uma dica Eu não sou nem de longe a pessoa mais organizada Pelo contrário, isso é uma um pouco de dificuldade em mim Só que eu separei algumas coisas pra falar pra você aqui Que eu faço e que são importantes pra gente se manter produtivo Então, primeira coisa que eu faço Que me faz conseguir ser mais produtivo E, de verdade, cara, parece coisa boba, só que faz muita diferença É você escrever as três grandes prioridades do seu dia Pô, ah, Wagner, mas eu não consigo Cara, vai um dia antes Ou já deixa listado, assim Eu preciso saber quais são as três prioridades Wagner, mas você não tem noção, viu? Eu tenho 25 coisas pra fazer Não tem problema Quais são as três mais importantes? Porque as três mais importantes, se você fizer Se você fizer, já vai ter aquela sensação Cara, dever cumprido O que vier daqui pra frente vai ser muito lucro E daí você consegue fazer muito mais Então, deixe claro pra você quais são as três prioridades do dia Por que três, Wagner? Porque eu acho que é um número legal Se você quiser fazer cinco, coloque cinco Dependendo do tamanho da tarefa ali Às vezes você não consegue fazer cinco Então, por isso que eu acho que três é um número legal, tá bom? Então, eu faço isso e pra mim funciona muito, cara Eu consigo quase todo dia cumprir essas três tarefas E isso faz com que eu sinta uma sensação de Cara, você tá produtivo, você tá fazendo as coisas acontecerem Traz aquela sensação de merecimento Que, cara, vai ter um sentimento bom pra gente, saca? Então, assim, essa é a primeira coisa A segunda coisa é crie um ambiente Eu vou dizer uma coisa pra vocês Que eu vou me sentir uma criança falando Mas é muito verdade Eu gosto muito de entrar em livraria, entendeu? Eu gosto muito de entrar em livraria Quando você entra em livraria Ela tem meio que um cheiro Qual que é o cheiro? É uma mistura do ar-condicionado com café Não sei se vocês concordam comigo Mas é essa a sensação que eu tenho Então, é um negócio aconchegante Então, eu falei assim Cara, quando eu fui trazer Quando a gente foi mudar E foi ver pra... Nossa arquiteta Pra ver como que a gente ia fazer aqui no meu escritório Eu falei, cara Eu quero ter a sensação da livraria Então, por exemplo Eu tenho um tapete aqui que eu tô pisando O ar tá ligado Graças a Deus hoje a gente tem ar Quanto passei calor nessa vida No escritório, principalmente E daí, tipo Eu tomo meu café E eu deixo meu café ali Não é uma coisa proposital Só que isso traz aquele ambiente Só que, cara Isso daqui eu só tô compartilhando uma coisa com vocês Assim, que é uma parada do meu gosto Tem um cheirinho Eu compro um cheirinho Pra deixar um cheiro gostoso Sabe, esses cheirinhos Que você compra em mercados Essas coisas Sei lá Você compra Enfim E deixar o lugar organizado Pra mim, isso é muito importante Mais uma vez Vou falar pra vocês Eu não sou nem de longe Uma pessoa organizada Então, o que faz parte De criar o ambiente pra mim? Tem aquele cheirinho do café Tem o cheirinho do escritório Eu sei que o escritório tem o próprio cheirinho Eu deixo ele sempre organizado O que pra mim, Wagner É organizado Talvez se você for uma pessoa Hiper organizada Você vai entrar aqui e falar Meu Deus do céu Que loucura que tá esse negócio aqui Mas assim Pra mim é importante É aquela situação que tá limpo E organizado Cara, é muito difícil Você conseguir produzir Num lugar que tá uma bagunça É muito, muito difícil Tá bom? Terceira dica que eu dou pra você Cara, é Ó, isso daqui Isso daqui faz muita diferença Pra mim faz muita diferença Coloca um fone de ouvido Vai lá no YouTube E coloca alguma musiquinha Eu gosto de escutar Um negócio que chama ASMR Né? Que... E eu gosto de escutar Umas coisas assim ASMR de Hogwarts Aí você escuta um barulhinho lá De como se estivesse No trenzinho de Hogwarts Ou como se estivesse lá No castelo Harry Potter Porque eu gosto de Harry Potter Então assim Mas tem uns de Senhor dos Anéis Tem uns que são musiquinhas clássicas Enfim Escolha o que pra você Faz mais sentido Escolha o que pra você Faz mais sentido Mas fazendo assim É... É... Um... Um apanhado de coisas Essas três pra mim São as mais importantes Então Crie esse ambiente É... Com o fone Você Mantenha as coisas organizadas E escolha quais são As suas prioridades Porque eu tenho certeza absoluta Que você vai percebendo Que o seu dia a dia Vai começar a render mais Pelo menos pra mim Funciona muito E eu espero que funcione pra você Se você gostou desse vídeo Cara Se ele te ajudou Se deu alguma ideia Esquece de deixar seu like aqui Que ele é muito importante Pro YouTube distribuir esse vídeo Aqui nesse mundão na internet Tá bom? Tamo junto demais Até o próximo vídeo Tchau